Parece 1º de abril, mas não é, meu filho. Royal aumenta sua produção no Brasil e marca a chegada das novas motos. É, americano, tá vendendo igual pão? Até estaria, mas não tem pra vender. Mas o fato é que a Royal marca a chegada das famigeradas novas motos. É, nova não sei aonde, né? Talvez nova pra nós, porque no mercado mundial não tem novidade nenhuma. Tô falando da Shotgun 650, ela que entra na plataforma 650 pra fazer companhia à Super Meteor, que não tem nas prateleiras. Mas também inaugurando a nova plataforma 450 aqui no Brasil, a Himalayan 450. Será que vai ter moto pra entregar? Tem data de chegada dessas motos. É reportagem exclusiva que saiu no noticiário brasileiro. Vou mostrar duas revistas aqui onde saíram essas reportagens. Vou comentar um pouquinho sobre isso, americano. Mas antes, cara, deixa o likezão no vídeo. Dá uma moral pra gente aí, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Deixa também um comentário, cara. E também se inscreve no canal. É muito importante você se inscrever, porque ajuda o YouTube a nos manter aqui relevantes na plataforma. Beleza, americano? Dá uma olhadinha pra essa camiseta aqui. Camisetas do canal Motodiário, meu filho. Dá uma entradinha no nosso site, lá no motodiario.com.br. Lá você pode adquirir sua camiseta, ajudar o canal Motodiário, dar aquela moral e fazer a gente continuar com o conteúdo ativo aqui na plataforma. Beleza? Bora pro vídeo. É, americano. Royenfield, então, anuncia, cara. Vou colocar aqui primeiro a revista Motu e depois a revista Motor 1. Motu, Rafael Mioto, lá no dia 14. Hoje são 18, tá? Do 11 de 2024, acabou o ano, hein, cara? Quem fez, fez. Quem não fez é Henrique Maderich, né? Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Vamos lá. Royenfield expande produção no Brasil em parceria com a multimarca de motos. Terá a segunda unidade de montagem no Brasil, além da que já tem existente com a Dafra. Pra quem não sabe, a Royenfield tem uma linha de montagem aqui no Brasil que não é própria, né? A gente sabe que ela tem uma parceria com a Dafra. E ela, então, aluga um espaço dentro da Dafra para que ela possa montar os seus CKDs, que são os kits, né? Que em inglês significa Completely Knocked Down, né? São os kits desmontados que precisam ser montados aqui no Brasil para que as empresas tenham isenção fiscal, que chega a mais de 50%, tá? Só para vocês terem uma ideia, se a empresa não monta moto aqui no Brasil, não vale a pena nem manter a operação. Porque as motos entram como motos importadas e o preço vai lá para cima. Royenfield fez um tempão, tá? Subsidiou as motos aqui no Brasil muito tempo antes de começar essa linha de montagem aqui, tá? Então, vou te falar isso, se você não sabe. Ela trabalhou subsidiando motos aqui muito tempo. Essa linha começou há pouco tempo com a Dafra e agora ela faz uma parceria com a Mult, que, se não me falha a memória, é dona da Watts, ou Watts, não sei como é que pronuncia exatamente, acho que é o Watts das motos elétricas, mas também é aquela mesma Multilaser lá, dos teclados, né? Que compra os produtos lá na China e revende aqui no Brasil para nós. Essa aí. Fez uma parceria com ela e vai produzir moto lá dentro agora. Vai montar moto lá dentro que a produção a gente sabe que não tem aqui no Brasil, né? Isso vai ser bom? Vai ser ótimo, porque ela vai ter mais poder para conseguir montar a moto, cara, porque está faltando moto no mercado, né? Principalmente a Super Meteor, daquela história lá. Deram desculpa de que não tinham feito um planejamento. Mas nós sabemos que faltou, na realidade, um entendimento um pouquinho melhor de mercado da Royenfield para com o seu cliente, né, cara? Entender que o Brasil está no movimento das motos custom aí, não vou dizer o Brasil também, que eu não vou ser, né, pensando no Brasil inteiro. Não é o Brasil inteiro, mas tem uma comunidade grande aqui no Brasil que curte motos custom, né? Então tem essa questão toda aí. E a Royenfield, então, fez essa parceria com a Mult para montar essas motos lá. Então, concomitantemente, nós temos aqui no site da Motor1, né, com meu amigo Thiago Moreno. Motor1, que é um site da UOL, né, cara, em parceria aí. Fala o seguinte, Himalaya 450 e Shotgun 650 chegarão no Brasil em março. Ui, 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 uau. Ei, papai. As motos que eu cheguei esse ano. Shotgun 650, moto que nós já vimos mais de um milhão de vezes em festival moto Brasil, festival moto Coreia, festival não sei o quê. Lá no Look Friends Rodeio, lá em Brasília, lá na festa do motoclube. Tá em todo lado, menos a concessionária pra vender. Mas, enfim, vai chegar em março, né? Já estamos chegando em dezembro, janeiro, fevereiro, março. São três, quatro meses, as motos estarão aí, se Deus quiser, né? Vamos colocar assim. Aí ele fala que é a dupla de novidades da Royenfield. Novidade? Que novidade? Não tem que estar novidade, já foi lançar pro mundo, mas não é possível, papai. Dupla de novidades da Royenfield virão junto a uma segunda linha de montagem em Manaus, né? E falo também que a Royenfield é uma das principais marcas de motos aqui no Brasil. Anunciou a chegada das tão aguardadas modelos Himalaya 450 e Shotgun 650 ao mercado brasileiro em março de 2025. Esses lançamentos fazem parte de um plano estratégico, que é a marca, meu Deus, da marca que inclui a inauguração de uma nova unidade de montagem de CKD em Manaus, em parceria com o grupo Multi. Então tá aí, as duas motos chegarão aqui no Brasil. Mas vamos lá, o que eu acho dessa história toda? Cara, eu tenho que ter um comprometimento com a galera que apoia o canal aqui, e que também faz esse canal, que esse canal não é feito sozinho, não faço nada sozinho aqui, é junto com essa galera que fomenta esse motociclismo custo no Brasil. O que eu vou falar? O Royenfield comeu mosca, comeu mosca, comeu mosca, N detalhes. Eu não sei se é falta de planejamento, eu não sei se é falta de reunião, eu não sei se é falta de um corpo executivo pra tomar a decisão na hora certa, mas tá comendo mosca, cara. Tá comendo mosca com a chegada dessas motos, tá comendo mosca com a falta de super meteoro no mercado, tá comendo mosca com desabastecimento de peças nos concessionários, tá comendo mosca com atraso pra conserto de moto, com gente relatando que tem três meses com motos paradas na concessionária, tá comendo mosca com o concessionário cobrando muito acima do preço sugerido, eu sei que é direito do concessionário, que é lei Ferrari, mas porra, não tem um acordo? Não foi colocado? Não é pra fazer o negócio no preço X? Vai cobrar três, quatro, cinco, né? Mil a mais? Então, assim, diante desse contexto, eu acho que é o seguinte, tem uma receptividade muito grande da Royal aqui no Brasil, pelo povo brasileiro que acolheu a marca, que se sente pertencido pela marca, mas também esse amor pode mudar. Tem moto Mourinho vindo aí ano que vem, tem Bajage aumentando o seu mix de motos muito em breve, nós temos aí marcas indianas como a TVS e a Hero, que são gigantes, chegando aqui no ano que vem também com motos, então tem que cuidar, tem que cuidar, porque o foco, ele pode virar. Beleza, americano? Chegou até aqui? Comenta aí pra nós. novas novas Royal no Brasil, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Hoje é segunda-feira, meu fim da semana, abençoada pra você, pra sua família, te desejo toda a energia positiva do mundo, pra gente romper em fé essa semana, esse mês, esse finalzinho de ano, e que nos dê muita paciência pra lutar pelo motociclismo custom, não custom, clássico, geral, aqui no Brasil. Um abraço pra você e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Ô, americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira, especializada em roupas para o motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, e sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no lockcloves.com, ou seguir os perfis aí nas redes sociais, no Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal, e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade, fabricação própria e feitos com muita dedicação, e focando no conforto e qualidade para o cliente.